A CIDADE NO BRASIL Comenta ai quem é que é assistindo de longe, vamos ver até onde os Tainius alcançam Santa Vincenzo, Londres Vamos dar uma visita que nos veio Nada, Xadé, nada Esquerda é melhor Estou vendo, estou vendo Nada, Xadé Está rolando a luta, está rolando Estou tirando umas bicas O resultado de Trevisão é o primeiro round clássico aquele Ninguém se joga, estou estudando Viu o que vai dar isso? Bebeu bem a mão embaixo O resultado de Trevisão pegou A ideia da centre de Tainius Forte e o Tainius O Alemão é bom A mão é bonito pelo cara de Tainius Nada, esquerda de mão no Tainius Dizemor da esquerda Espírito, na esquerda Para entrar embaixo do nome é qualquer Esquerda Nos braços Vamos ver, vamos ver É um round bordinho e tranquilo, o Sheridan está se abrindo muito, está tendo um golpe mais isolado, mais forte, golpe duro. O lado do lado está tranquilo, está aguentando bem o golpe, está sentindo nada ainda. Isso! Pimenta! Andando os braços deles, vem, Sheridan! Chegando à esquerda, Sheridan, braço dele, cara! Esquerda! 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 Nada! O segundo round, vamos ver se vamos soltar mais agora, vamos ver. Já falam mais alto que é para eles ouvirem mesmo. O público da Tudain, eles querem ter paudeira, pô! O que vocês querem, vocês querem ver paulês ou vocês querem ver luta morta? Vamos lá, vamos botar a leia da fogueira! Que bom! São as bicas mais fortes agora. Não está passando nada, Sheridan! Os dois estão bem duros! E aí? Nada, Sheridan! Os dois estão bem Esse aí Xerê no... A famosa dele, esse tchau. Esquerda! É isso! Calpe isolado. Esquerda Xerê! Esquerda no braço. E... Tchip, tchip, tchip! Alô vendo a Winnie e a mulher ainda é bem sequinha. E... E Xerê não meteu esse direto. Calma, joelho! Galinha a torcida do Xerê, galinha a torcida do furtado para comentar e cruzado. Tchip! E... Isso! Vamos e vamos, vamos e vamos! Tchip! Esquerda! Eeeeeee! Tchip! 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 É isso! Tchip! Tchip! Boa, rapaiana! Tchip! Tchip! O jogador pode levar a bola, só entrar em baixo, faz um jogo do belo. Bom chute de abordada agora. O final do segundo round. O Ramon está me surpreendendo. Esse aqui está muito forte, está duro, firme, não está tão debatado. O Xero está batendo, está batendo, ele está batendo para trás. Agora está entrando mais forte. O Xero está batendo. O Xero está batendo. Fita em mão! Fita em mão! Fita em bota a mão! Vamos Xero! Fita em bota a mão! Isso! Fita em entrada e chuta! Um sixthード sou water,dies. Fica ali! Ficaание! Responde! Duas mãos! Duas mãos! Duas mãos... Duas mãos! Duas... E... É, metre! Trinta eителя. Trinta e joelho! A gente tá entrando com as esquinas, né? Trinta e nove, entrando no meu primeiro. Trinta e nove, entrando no meu primeiro. Trinta e nove! Trinta e esquiva! 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 Na guarda. Na guarda. Defendeu. Aí, tá vendo? Defendeu. A gente teve bem na frente. Sai ponto alto agora. Aí, gurizada. O Sherry juntando a Aaron da Ibope. Aí está! Vem! Tira a esquerda! Isso! Quase! Passou a navalha pertinho ali. Trinta e esquiva! Isso! Tira! Tip, tira! Tip, Tip, Tira, tira, tira! Ae, tira, tira, tira! Bora lá! Começou acelerado, Deus do Livre! Vamos ver! Oi! Os dois estão unindo agora, hein! Firmezinho! Ooooo! Chute forte, Burizada! Deus do Livre! Vem! Vem! Começou a carregar a luta aí, vamos ver! A mão tem que vir mais! Tem que vir mais! Vem! 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 Ei, Samuel! A luta do Kings caiu e a da Karel ainda vem, caiu! Vai arrolar as duas. Ainda é ruim, hein? Vai dentro do jogo de novo. A mão da padrão está na mesa. Não para de nenhum, garoto. Esquerda, ajuda, velho! Não para de nenhum, garoto. Esquerda, ajuda, velho! A pontuação está gigante aí. Tem o Santos Golota, tá aqui a Santos aí a corrida, não tem como buscar, só no Caldeano. Vai afinar. Se pega, gurizada, é Deus do Livre. O dente vai lá no teto. Arramou o Vino, tá vendo? Ele vai estar pelo final, bloqueia! Bloqueia! Ele vai estar pelo final, bloqueia! Ele vai estar pelo final, bloqueia! Tipe, Tipe, Tipe! Tudo é estar tranquilo, a sensação é jogador na ata aí. Mando o short. Oito, eu vou estar por aí pra agora... Oi! É uma montagem vindo, mas ele dá uma parada! A ponta é forte, mas está perdendo a luta ainda. A perna bem forte. A pesada nasça saídinha, mas falta devolver o chute. A perna bem forte. 120 pessoas na live. Compartilha lá, gurizada. Talvez o Xeric ganhe o ovo, hein? A perna bem forte. A perna bem forte. A perna bem forte. O Davila Maio não está chegando. O Linha mostrou muito seu amor de Chico. Não acertaram muito. Nada muito forte. A perna bem 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 forte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL